Música Eu já labei o meu caro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que ver a bom Menina fica à vontade, me passa a festar Me liga mais tarde, vou agora vou começar Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou tentar... Eu vou tentar... O PT é o melhor... Você não pode ser a moderada em casa. Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. O PT é o pior que eu tenho tido. Na minha casa, você dorme... Eu dormo na minha casa. Eu quero 500 liras em Tuba. Sim, você dorme a casa por três dias. Sim, claro. Ou eu vou te dar 5 liras. Não, você pode me comprar uma sarma e eu vou ser oferecida. Ok. Quantas sarmas você quer? Eu não sei. Talvez 10. Não há limitação. Não há limitação. Não há limitação. Então... Não há limitação. Você vê como ela está na aula? Eu não vi isso na verdade. Realmente? Não há limitação. Eu nasce aqui só, você deve ... Obrigada.